Olá, estamos de volta com mais um Minutural. E no programa de hoje você vai ver. Semana do Fazendeiro reúne produtores rurais, mulheres e jovens em Viçosa para discutir empreendedorismo, o uso de novas tecnologias na produção agrícola e o papel da mulher na produção agropecuária. No documentário vamos falar sobre a caracterização e as potencialidades das paisagens mineiras, com dicas preciosas que podem ser aproveitadas em outras regiões do país. Temos também uma matéria sobre artesanato em madeira gravada em Ribeirão das Neves. E na receita tem rosquinha de cachaça. Que delícia, hein? A importância da sucessão familiar nas propriedades. O trabalho dos jovens empreendedores na agricultura, a disseminação de inovações tecnológicas na produção agrícola e o papel da mulher na agricultura familiar foram temas trabalhados durante a 92ª edição da Semana do Fazendeiro em Viçosa, na zona da Mata Mineira. O trabalho do homem do campo se transportou até a cidade. Teve até mini fazenda. Curso de orquídeas e dias de campo. Tudo isso para levar conhecimento aos produtores rurais. Cerca de 500 mulheres trabalhadoras rurais da região trocaram experiências, falaram sobre a criação de espaços para a atuação das trabalhadoras e a importância do papel exercido pelas mulheres hoje no mercado de trabalho. É muito importante a vida da mulher rural. É muito importante que a vida rural sem a mulher é muito difícil. Eu e meu marido produzimos, mas sou eu mesmo que faço as vendas, que ele só faz os canteiros, né? O resto é comigo mesmo. De acordo com o último censo agropecuário, realizado em 2017, o Brasil possui cerca de 15 milhões de pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários. Dados divulgados pelo IBGE também comprovam que as mulheres representam quase 20% da mão de obra dos estabelecimentos agropecuários. E esse número vem crescendo a cada ano. Outro destaque durante a Semana do Fazendeiro de 2022 foi a Semana do Jovem Rural, que trabalha a inclusão dos jovens no processo de planejamento das propriedades, na discussão da sucessão familiar, no acesso a novos conhecimentos e tecnologias, além do acesso aos mercados, sejam institucionais ou de grande consumo. Acho que nós, jovens, a gente pode começar a ouvir mais o coração mesmo, sabe? Tipo, se aquilo ali te motiva, não importa, porque eu escutei muito isso de que eu não teria o espaço, talvez por ser mulher, o espaço na zona rural é um pouco mais, assim, é desafiador, sabe? Então, assim, se você tem vontade, faça, sabe? Porque vale a pena, é possível sim a gente crescer ali dentro, naquele meio, é só a gente começar a observar as possibilidades, no meu caso foi a muda, mas existem outras. Hoje as coisas estão mais fáceis para trabalhar, não está tão braçal como antigamente. Eu sempre fui incentivado a sair da roça por conta da dificuldade, então eu tive que estudar e meus pais sempre me incentivaram, você tem que sair para estudar. Na verdade, eu não consegui estudar, saí para estudar, mas não consegui, mas saí para trabalhar, para novos incentivos, novas oportunidades. Os vizinhos, às vezes, que trabalham com café, que é o nosso caso, prosperando muito, então aquilo abriu o olho para mim, abriu, chamou a minha atenção e eu resolvi abraçar essa causa, voltar para ajudar elas e dar a sucessão familiar na agroindústria. Desde quando eu nasci, que o meu pai trabalha com isso, mas eu sempre fui incentivada a sair do meio rural, a estudar e sair, porque aquilo não era vida, então eu vim para a UFV fazer matemática, sou mestre de matemática pela UFV e com a pandemia o meu olhar para o meio rural mudou um pouco. Então, eu decidi voltar para continuar a atividade dos meus pais, o meu pai na lavoura e a minha mãe na agroindústria de café. O que eu percebo, assim, a questão científica da universidade, o conhecimento, seja lá que área que a gente vier para cá, nos ajuda demais no meio rural, independente de que área for. Outra oportunidade de aprendizado para os produtores rurais durante a Semana do Fazendeiro de Viçosa foi a realização de um dia de campo com quatro estações de trabalho sobre os temas formação de palhada, plantadeiras para plantio direto, manejo de plantas daninhas e técnicas para o sistema de plantio direto na zona da Mata Mineira. Então, o plantio direto, ele é feito com três pilares, o não revolvimento do solo, proteção com palha e a rotação de culturas. E os benefícios, então, mais ou menos, eu já comecei a falar, ele está ligado, então, a eu fazer uma agricultura buscando, então, a conservação do solo e conservação de água. Por quê? Um solo não revolvido, ele está mais agregado. Então, eu não vou colocá-lo exposto à ação da chuva para provocar, então, a erosão. E um solo também protegido, eu vou perder menos água pela evaporação. Então, é o sistema hoje considerado produtivo e conservacionista. Mineiro que é mineiro, não sabe o que é começar o dia sem tomar aquele cafezinho. Só que esse hábito está um pouco amargo ultimamente. O preço do café subiu durante a pandemia e continua alto. No quadro Comentário de Mercado, você confere como o setor cafeiro se comporta daqui para frente. Olá, amigo produtor, amiga produtora, tudo bem com vocês? Choveu aí na sua região? Julho foi um mês praticamente sem chuvas em Minas Gerais. As poucas e raras chuvas se restringiram ao leste e ao sul do estado. O clima seco permaneceu durante o mês de agosto e segue preocupando. Com a proximidade do início da nova safra, 2022-2023, o déficit hídrico é maior do que o registrado no mesmo período em 2021, em todas as regiões do estado, afetando a cafeicultura, a pecuária de leite de corte e o planejamento para o plantio de grãos. Caso não ocorram essas chuvas nos próximos dias ou semanas, a situação pode ficar bastante crítica. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Vamos torcer para a gente poder continuar aquecendo nossas manhãs com aquele cafezinho gostoso e que não pese no bolso dos brasileiros. Faremos um intervalo, mas fique conosco que no próximo bloco falaremos sobre a caracterização das paisagens mineiras. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, só lugar pitoresco. Não sai daí! Música Como já dizia o poeta, minas são muitas. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e cada região tem características e potencialidades diferentes. No documentário técnico de hoje você vai entender como explorar as potencialidades de cada região. Vale a pena conferir. Sustentabilidade de um espaço geográfico é utilizar cada unidade de paisagem dentro da sua capacidade de suporte. Toda unidade tem as potencialidades delas, tem as limitações e tem aptidão. Música Minas Gerais é uma síntese dos ecossistemas brasileiros. Com exceção da região amazônica, nós temos representantes do Cerrado, as regiões de clima de altitude, as regiões de mineração. Então as experiências com o uso e ocupação do espaço de Minas Gerais, elas podem ser aproveitadas em outras regiões do país. Esse trabalho de reconhecimento de paisagem seria vir ao campo e distinguir as diversas unidades de paisagem que existem num determinado espaço geográfico. Então essas unidades de paisagem são georreferenciadas e enviadas para um escritório. Essas bases de dados vão ser processadas em um software de geoprocessamento, onde a gente vai ter a delimitação de cada uma dessas paisagens que a gente viu aqui. Música Já temos os estudos na parte de segurança hídrica e sustentabilidade. E um desses estudos é o ZAP, zoneamento ambiental e produtivo. Esse zoneamento ambiental e produtivo é um estudo de sub-bacias. A gente começa a cruzar essas informações para gerar um potencial de adequação daquela região. Então, com a unidade de paisagem determinando o potencial e limitação de cada uso, a gente sobrepõe com um mapa de solos e vê se aquele uso está compatível ou não com aquela unidade de paisagem, se tem potencial de degradação ou se tem potencial para expansão, tanto da agricultura, quanto do urbanismo, quanto das áreas de preservação. Música É um dos principais biomas do estado de Minas Gerais e do Brasil, que é o Cerrado. Ele corresponde a mais de 40% do território de Minas Gerais. Eles pegam o noroeste de Minas, pegam o Triângulo Mineiro. E a exploração do Cerrado começou na década de 70. Antes o Cerrado era praticamente uma área abandonada. Então, a partir da década de 70, com os incentivos, passou a exploração a mais expressiva do agronegócio que tem em Minas Gerais. Produz grãos, principalmente soja, milho. Produz cana-de-açúcar para usinas de álcool ali do Triângulo Mineiro. Feijão, milho. Dentro daquele Triângulo, geração de renda, preservação e recuperação, o Cerrado todo ele tem muita expressão da geração de renda através da agricultura. E, além de tudo, por essa profundidade e a permeabilidade desse solo, ele tem uma grande potencial de abastecimento de água subterrânea. Aqui nós estamos na região, que se chama região cárstica de Minas Gerais. É a região onde predominam essas rochas calcárias. Todo local que tem a rocha calcária significa que era local submerso. Então, foi depositando o sedimento de camonato de cálcio, camonato de magnésio, e formando essas rochas aqui. Aqueles vãos no meio da rocha é dessa solubilidade do cálcio e do magnésio. Então, ele é dissolvido e vai sendo retirado. Então, vão acontecendo esses vãos. E onde tem aquelas bolinhas é que são as deposições. Se a gente olha para cima, essas gotas que vão caindo, elas podem ter nela dissolvido cálcio, magnésio. É uma região de importância de várias formas. Primeiro, é a importância arqueológica, porque nas grutas tiveram a habitação dos homens primitivos. Isso aqui foi a primeira gruta onde Peter Lund estudou, que é o pai da paleontologia. E outra seria para as indústrias de cimento, indústria de cimento e de cálcio, que a matéria-prima é o calcário. Então, isso aqui é uma região que cobre Minas Gerais, uma extensão bastante grande. Pega aqui Sete Lagoas, Vespazinhando, Pedro Leopoldo, vai até o norte de Minas. O ambiente aqui é da Serra do Cipó, que faz parte da Serra dos Pinhaços, que corta Minas Gerais em uma área bem expressiva. No fundo aqui, você tem o fundo do vale. Você vê que é um vale encaixado entre duas formações rochosas aqui, o mármore e os quartizitos. Essa rocha, o mineral que predomina nela, é o quartzo, essa cor branca. E esse quartzo, ele é extremamente resistente. E é uma região, por ser rochosa, essas águas vão na superfície e formam as cachoeiras. E a cachoeira, além da beleza natural dela, ela oxigena a água, que é importante. Bom, ali vocês estão notando que é uma rocha totalmente diferente desse ambiente aqui, que é uma rocha esbranquiçada. Ali é uma rocha escura. Isso aí é um maciço de mármore, que é uma rocha que o mineral que predomina é o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. E nota também que essa rocha, ela tem umas fraturas na vertical. Essas fraturas na vertical armazenam água, que é chamada de aquífero e meio fraturado. Nós estamos fazendo uma associação muito forte entre esse tipo de ambiente serrano, com essa rocha quatro cintos, com a qualidade dos queijos. Nós temos os queijos ali da região da Camastra, que é um ambiente semelhante a esse. Região do Serro, que é aqui próximo. Então existe uma ligação muito grande da qualidade do produto queijo com o ambiente natural, ambiente físico. Não é à toa que tudo na natureza está ligado. A metodologia de análise de paisagem já é para uso múdico, tanto para uso agrícola, como para planejamento de uso e ocupação do solo urbano, como para estradas, áreas para abastecimento de água. Passamos a utilizar também para planejamento de assentamentos de reforma agrária. E o interessante é que dentro dos paradigmas meio ambientais, cada unidade tem uma capacidade de suporte. Se eu utilizar essa unidade de paisagem acima da capacidade dela, eu vou gerar problemas ambientais previsíveis. E se eu uso abaixo dessa capacidade, eu deixo de ter uma ocupação sustentável, inclusive uma geração de renda. Essa metodologia é simples, é de fácil entendimento da pessoa leiga, do produtor rural, do habitante de nossa cidade, porque ele tem muito mais intimidade com analisar o local que ele está, do que palavreados pesados de geologia, de solos e de geomorfologia. Não saia daí que no próximo bloco tem receita de rosquinha de cachaça. É num minutinho. Para muitas pessoas, o artesanato é uma forma de passatempo. E esse é o caso do seu José Lopes, de Ribeirão das Neves. O aposentado estava entediado de ficar em casa e teve a ideia de resgatar um sonho de infância, fazer carros de boi, mas em formato pequeno. A paisagem rural é a inspiração do seu José Lopes. O aposentado foi criado no campo e hoje utiliza o talento para produzir pequenos carros de boi e cavalinhos. A atividade, além de ser uma distração, ainda o ajuda a relembrar dos bons tempos de infância. Carrinhos de boi e cavalinhos vão ganhando forma nas mãos habilidosas de seu José Lopes. Dedicando a maior parte do dia à produção, esquece até de comer. A esposa, Dona Zezé, é quem o chama para tomar café. Depois de ter experimentado o café da Dona Maria José, agora o seu José Lopes, o vaqueiro, vai nos mostrar a oficina onde ele produz os artesanatos em madeira. É aqui que há 22 anos, onde o aposentado se distrai e também mata a saudade da infância e da vida no campo. Apesar de ter começado a trabalhar com artesanato, depois que se aposentou, a paixão dele pela atividade já vem da infância. O modo que a gente foi criado lá, vendo o avô fazendo o carro de boi. Aí eu pensava assim, eu estava pequeno, na hora que eu crescer eu vou fazer igual ao meu avô. Aí fiz, andei fazendo os carros de boi lá também. Mas o destino levou o vaqueiro, apelido que ganhou por causa do chapéu, para outros caminhos. De Viçosa foi para São Paulo e depois voltou para Minas Gerais, trabalhar como motorista de ônibus e caminhão, profissão na qual se aposentou. Seu José conta que estava entediado de ficar em casa, em Ribeirão das Neves, sem fazer nada. Foi então que teve a ideia de resgatar aquele sonho de menino, construir carro de boi, mas em formato pequeno. É, inspiração mesmo, me deu aquela vontade assim na hora, eu falei, ah, eu vou inventar, eu vou fazer uns boizinhos, vou fazer uns carrinhos de boi e um pequenininho, e vou fazer uns boizinhos, vou fazer uns cavalinhos, vou ver se vender está bom, se não vender também está bom, fica aí de enfeite. Orgulhoso exibe o primeiro objeto que produziu. Para relembrar os bons momentos, Vaqueiro fez uma maquete da fazenda onde cresceu. Um trabalho minucioso que demorou quase um ano para ficar pronto. Eu fiz isso aqui primeiro, a fazenda, essa mesa, e depois eu fui fazendo os carrinhos, fui pôr lá em cima. Depois, por último, é que eu fiz o engenho, né? O engenho que vocês vão funcionar lá, o minjoro, né? Seu José se emociona ao falar que o local hoje está abandonado. Eu dou saudade de lá, eu gosto muito de lá, sabe? Dou saudade, né? Quando eu passo lá, eu choro, né? Eu choro. Eu não faço não, né? Ao longo desses anos, já são mais de 100 peças produzidas. Elas decoram a casa, outras foram doadas para amigos e parentes, enquanto algumas foram comercializadas. William Baladares presenteou a mãe dele com um carrinho de boi e um cavalinho. Para ele, os objetos são uma forma de matar a saudade do passado. Muito gratificante estar apresentando esse carrinho de boi aqui, tanto para mim, quanto para minha família. É uma peça original do interior, coisas que eu não conhecia. Obrigado, William. Eu gostei muito, viu? Porque realmente relembra a nossa infância, a minha infância, né? No caso, que viveu na roça. E realmente tinha os carros de boi. O aposentado se sente agradecido pelo talento. Agradeço muito a Deus por isso, né? Chegou a hora que a gente gosta. Na receita de hoje, o chefe Fernando Couto nos ensina a preparar uma rosquinha com cachaça. E para quem não usa bebida alcoólica de forma alguma, ele dá uma dica de substituir a cachaça por suco de laranja. Tem rosquinha para todos os gostos. 100 ml de leite, 100 ml de cachaça ou suco de laranja. 100 gramas de açúcar refinado. Uma colher cheia de manteiga. 60 ml de óleo. Um ovo. Uma colher de chá de fermento em pó para bolo. E a farinha de trigo é até o ponto de enrolar. Em torno de 500 gramas. Isso a gente vai colocando aos poucos, tá? Desde já, eu já vou acrescentar aqui o fermento. Vou misturar esse fermento com a farinha de trigo. E já vamos dar continuidade aqui à nossa receita. Numa bacia, eu vou misturar, então, o leite, o ovo, o óleo. A cachaça. Açúcar. E a manteiga. Ou margarina, ou se você quiser também, pode usar a banha, tá? A gente mistura isso aqui. E agora, eu já vou acrescentar a farinha de trigo. Pessoal, a massa ainda está um pouco mole. Porém, não gruda na mão. Vocês estão percebendo aqui? Olha só. Mas não gruda na mão. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai separar pequenas porções dessa massa. E fazer as nossas rosquinhas. Dessa maneira, assim, ó. E modela dessa maneira. Pessoal, então, enrolei todas as rosquinhas. Me renderam 55 unidades. Agora a gente vai levar ao forno cerca de 8 a 10 minutos. Não deixe as suas rosquinhas dourarem por cima. Somente por baixo. Já está no ponto. E aí eu já venho pra gente prosseguir o nosso processo aqui pra açucarar as nossas rosquinhas, tá bom? Forno, 180 graus. Pessoal, acabaram de sair as rosquinhas do forno. Como eu disse pra vocês, elas ficam branquinhas por cima. Ó, coradinhas por baixo. Agora, um bol com cachaça. Ou suco de laranja, se você preferir. A gente mergulha a rosquinha na cachaça. E depois no açúcar refinado. E vai ficar assim, tá bom? Ó, rapidamente. Com elas ainda quente. Pessoal, então terminamos o processo, né? De molhar as rosquinhas, passar no açúcar. E o que que acontece? Eu coloquei aqui na lata, né? Em um pote de vidro. Guardei de um dia pro outro. Pra evaporar um pouco da cachaça, né? E amenizar um pouco o sabor da pinga. Porque se você comer no mesmo dia, ainda tá um pouco forte. Tá bem acentuado. Então, convém que você guarde e consuma depois de um dia ou dois, né? E agora a gente vai provar. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Como que ela fica. Ó. Olha só. Super macia. Olha que beleza. Vamos ver. Você sente o saborzinho da cachaça lá no fundo. E ela é bem macia, gente. Fica muito gostoso. Hum. Como eu disse pra vocês, repito. Se não usa cachaça em nenhuma preparação, troca pelo suco de laranja. O Minas Rural tá acabando, mas a gente continua em contato pelo e-mail minasrural.emater.mg.gov.br Por esse canal, você ainda pode mandar suas sugestões de matéria, dica técnica e receita. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.